Fale para você coisas preciosas. Então, estamos aqui, graças a Deus, começando uma nova série hoje, e vai ser boa essa série. A série, quem está acompanhando nas redes sociais nossas, já viu o nome, ou quem está acompanhando no grupo da igreja em Recife, que é Pare de ir à igreja. E seja, e seja a igreja, e seja a igreja. Isso faz muito sentido para a gente. Essa série vai ser composta de cinco mensagens, cinco partes. A gente vai usar como referência Romanos, capítulo 12, 13, 14, 15, alguns versículos chaves lá. Por quê? É que o livro de Romanos fala sobre o Evangelho, fala sobre a nossa conversão, nossa salvação. Depois do intervalo do capítulo 9 ao 11, falando sobre o povo Israel, retoma de novo para falar sobre a nossa vida coletiva. sobre igreja. Então, ali a gente pode resgatar alguns tópicos, alguns pontos, para nos trazer luz sobre ser igreja. E as mensagens serão cinco mensagens. Vou dizer para vocês. A primeira mensagem vai ser sobre mood. Baseada nesse versículo, de deixar Deus transformar nossa maneira de ver e não nos conformar com o mundo. não apenas no pecado, mas em relação até mesmo com relação à visão que a gente tem, com a perspectiva que a gente tem sobre igreja. Segunda mensagem vai falar sobre um assunto que às vezes a gente não gosta de falar. E essa semana a gente vai pensar assim, ou vamos falar sobre isso mesmo. É obediência. principalmente hoje, na sociedade que a gente, cada um faça o que cada um queira e não obedeça a seu ninguém. Mas a gente vai falar sobre isso, obedecer na próxima semana. A terceira mensagem vai falar sobre amar. Ser igreja amando. Sobre amar. Que aí entra nesse aspecto de cuidar das feridas do corpo de Cristo, como o Senhor já começou a ministrar para a gente hoje essa manhã sobre isso aí. Porque outra coisa, irmãos, as mensagens são construídas junto conosco. É o que a igreja vai falando, o sentimento do Senhor vai dando para um, para outro, e Deus vai construindo. A outra mensagem que a gente vai falar, a gente vai falar sobre mudança, sobre obedecer, sobre amar. A outra vai ser sobre lutar. Não apenas lutar contra o pecado, mas lutar também contra a mornidão nossa. E, por fim, sobre acolhimento, sobre acolher. Então, sobre hoje, falando sobre mudança. Geralmente a gente pergunta assim, o que é igreja? Raramente a gente vai perguntar quem é igreja. Quando a gente quer saber sobre igreja. O que é igreja? Uma outra coisa também, não sei se você consegue perceber a diferença entre ir para a igreja e ser igreja. A diferença que há nisso aí. Sem dúvidas, a gente gosta de ir para a igreja. Por isso que estamos aqui. A gente gosta também de ter um ambiente agradável que a gente possa se sentir também confortável. Um som agradável, uma pregação boa que toque no coração da gente. A gente gosta de ir para a igreja onde tenha um louvor também seja bom. A gente gosta de ir para a igreja onde tenha uma temperatura agradável. Não é que a igreja tem que ter essas coisas estruturais. Mas se tiver, é bom para o nosso conforto. Não é pecado. É importante ter isso. A gente gosta também de fazer programação, de fazer evento. A gente gosta de estar junto com as pessoas. Isso faz parte de a gente ir para a igreja. A gente pode dizer que isso são coisas. que faz parte de o que é a igreja. Só que a gente, quando começa a frequentar a igreja, a gente percebe que a gente precisa de mais do que isso e que igreja é muito mais do que essas coisas. Na nossa cultura também, é comum as pessoas falarem assim, ah, eu vou para a igreja. E quando se fala de igreja, fala de uma construção. E está correto. Hoje, no conceito nosso, está correto. A gente não pode deixar de dizer que está indo para a igreja. É a igreja mesmo. Não é um banco que você vai, não é um clube. Você está indo para uma igreja que é um prédio. Hoje, na nossa cultura, prédio também se chama igreja. Só que na Bíblia, igreja é muito, muito, muito mais do que isso. É muito mais profundo e muito mais espiritual do que isso. E é sobre isso que a gente vai falar. Que a gente precisa também mudar e ampliar a nossa perspectiva sobre igreja. E aí é interessante, quando a gente vai ver no Novo Testamento estudar a palavra igreja, onde ela surge, a gente vai encontrar ali em Mateus, capítulo 16, do Novo Testamento, a primeira vez que é mencionada. E quem menciona igreja? Isso parte não de uma ideia humana, de pessoas humanas dizendo assim, vamos fazer e vamos criar igreja. Vamos fazer igreja. Mas surge do coração de Jesus Cristo falando sobre igreja. Então, igreja é algo de Deus. Isso é interessante. E aí, antes de Jesus falar sobre igreja, em Mateus 16, Jesus faz uma pergunta. Ele pergunta para os seus discípulos, quem vocês dizem que eu sou? E aí, nisso, quando a gente vai ver também pela Bíblia toda, isso vai começar fazendo sentido para a gente. Porque Jesus está perguntando, embora Jesus não ensinou e não deixou na Bíblia, como devem ser os encontros, como é que deve ser a igreja, o que é que deve ter, como é que deve ser o culto, quais são os usos, quais são os costumes, Jesus não deixou claro sobre isso. Mas Jesus pergunta, quem eu sou? Isso é muito significativo. Depois, ainda antes de falar sobre a igreja, Jesus fala assim, e eu vou dizer para você, Pedro, quem você é. Porque, até então, o nome de Pedro era Simão. E Jesus chama ele, então, de Pedro. O que significa? Uma pequena pedra. Graças a Deus, Pedro, na língua portuguesa, como o português vem do latim, para nós não faz muita diferença, a gente já percebe a proximidade com a palavra pedra. É Pedro, pedra. Só trocar uma letrinha ali já está. Então, para nós brasileiros, não é muito difícil a gente compreender o significado. Então, Jesus já revela para Pedro quem ele é. E isso faz muito sentido para a gente. Porque ser igreja é saber quem Jesus é. E saber quem você é. Porque a igreja, ela vai muito mais do que a nossa programação. Vai muito mais do que o horário, vai muito mais do que o ar-condicionado, do que as cadeiras. Ela vai sobre quem? Quem Jesus é. E quem você é. Saber disso, você vai perceber que você não é um visitante de igreja. Você não é um frequentador de igreja. Você é uma pedra. Lá em Pedro, depois, o próprio Pedro, mais adiante, vai falar assim, isso impactou tanto o Pedro, que ele falou assim, nós somos pedras vivas. Jesus é a pedra. A pedra de base, a pedra de topo. Ou seja, Jesus usa as coisas para falar de quem nós somos, para falar de pessoas, para falar do campo espiritual. A gente também, a gente não é doido para dizer que não precisa de, ah, vamos destruir a estrutura aqui e fazer isso e aquilo. A gente quer essas coisas, mas para desenvolver igreja. É bem verdade que Jesus falou que ele iria destruir, ele até sugeriu, eu falei, até volto atrás, a gente não é doido para dizer isso, mas Jesus foi ousado. Jesus falou assim, vocês estão vendo esse templo aí? Até mesmo quando os discípulos estavam encantados com o templo, lá em Mateus 25, ele falou assim, vocês estão vendo esse templo aí, mas saibam que vai chegar a hora que não vai ficar uma pedra sobre pedra. e mais adiante também, lá no capítulo 2 de João, Jesus chega a dizer assim, que ele iria destruir o templo e em três dias iria retificar, se referindo ao seu corpo. O que Jesus estava dizendo era que o que para ele era muito mais importante era essa relação do corpo, quem nós somos e quem você é. tá bom? Então, assim, é importante a gente perceber essa diferença entre quem, o que significa ir para a igreja, ser igreja, essa diferença entre as coisas e quem nós somos e quem Jesus é. Porque se a gente tirar Jesus e tirar as pessoas, é apenas uma construção. Por exemplo, amanhã tirou vocês aqui e ficou apenas um espaço e apenas um espaço. A gente não pode dizer que aqui, isso aqui é a casa de Deus. Embora aqui se reúne a casa de Deus. Né? Isso é muito significativo para a gente. E muito importante a gente saber quem nós somos. Porque a igreja está muito relacionada à a nossa relação que a gente tem com ele, com quem? Com Jesus com Deus e é muito a ver com a nossa relação que a gente tem conosco, entre nós. Quem nós somos? Nós somos. E aí vai falar que nós somos várias coisas na casa de Deus. Nós somos a família de Deus, nós somos o corpo de Cristo, nós somos a morada de Deus. Até mesmo individualmente nós somos essa morada de Deus. Deixa eu falar um pouco sobre a questão da casa de Deus, da morada de Deus. Porque quando a gente pensa em igreja, a gente pensa essa relação da casa, da habitação de Deus. No Velho Testamento tem um versículo lá em Êxodo. Êxodo, capítulo 25, versículo 8. Isso sobre a questão de morada, sobre a casa. Deus falou para o povo de Israel, instrua os israelitas a construírem para mim um santuário, que foi o tabernáculo, para que eu viva no meio deles. Então, no Velho Testamento, a gente percebe que Deus escolheu um lugar para ele morar. Inclusive, lá em Deuteronômio, capítulo 6, fala que Deus escolheu Sião, Jerusalém, para a sua morada. Para ali, o povo de Israel três vezes ao ano ir lá para o templo para adorar. Então, se a gente vivesse naquela época para achar a morada de Deus ou achar pelo menos a glória de Deus, encontrar Deus que é tão santo, tão poderoso, que habita nos céus, a gente iria para onde? A gente iria para Jerusalém. na época de Moisés, a gente iria para o tabernáculo, a gente iria para esse lugar para a gente poder encontrar Deus. E depois, a gente tinha a glória de Deus morando também no templo lá de Salomão. A gente vê lá em Ezequiel falando da visão de um templo. Então, a gente percebe, a gente associa templo com a habitação de Deus. No Velho Testamento, se a gente quisesse encontrar Deus, a gente iria para lá. A ponto que, quando aquela samaritana encontrou que Jesus falou assim, Senhor, uns dizem que é lá em Samaria, outros dizem que é aqui que eu devo adorar, devo encontrar Deus. O próprio Jesus também considerou ali o templo quando falou assim, vocês estão fazendo a casa do meu pai um lugar de vendas e salteadores. Então, o templo ali em Jerusalém tem um significado muito forte para o povo judeu e para a humanidade. Ainda hoje tem um significado muito importante que existe tanta briga lá por aquele espaço lá, terreno. quando Jesus vem, muita coisa muda. Por isso que é importante saber quem é Jesus. Porque lá em João, capítulo 1, versículo 14, fala que, deixa eu achar aqui o versículo, João 1, 14, fala assim, assim a palavra se tornou ser humano, na versão NVT, se tornou ser humano, carne e osso, e habitou entre nós. Essa palavra habitou ela significa também tabernáculo, ou seja, se fez tabernáculo entre nós. Ou seja, agora, se as pessoas quisessem achar Deus, elas iam achar em Jesus. Jesus era a morada de Deus, era a habitação de Deus, era o tabernáculo de Deus, que agora não estava estático, mas estava em movimento. Não estava mais em Jerusalém, agora estava lá em Nazaré, estava indo para aqui e para lá. Era o templo de Deus em movimento, a morada de Deus em movimento. E ele era cheio de graça e verdade e vimos a sua glória, a glória do filho único do pai. Até parece o templo lá de Salomão que fala assim que a glória de Deus apareceu ali no templo. Isso é a habitação de Deus, a casa de Deus, a igreja. por isso que é importante saber quem é Jesus. Mais em seguida, em João, capítulo 2, Jesus vai falar assim, capítulo 2 de João, deixa eu ver se eu coloquei aqui, não tem problema. Jesus fala assim que iria destruir depois de colocar para fora todos aqueles vendedores do templo, ele falou assim, eu vou destruir isso aqui, em três dias vou reconstruir o meu corpo. E as pessoas ficaram sem entender o que ele estava querendo dizer. Até que ele ressuscitou e então os discípulos compreenderam que ele se referia a nós. Em Coríntios fala assim, 1 Coríntios 6 do 19 fala, vocês não sabem ou melhor, deixa eu ler para vocês o versículo 15, vocês não sabem que seu corpo é na realidade membro de Cristo? Acaso um homem deve tomar seu corpo que faz parte de Cristo e uni-lo a uma prostituta? De maneira nenhuma. Versículo 19, vocês não sabem que seu corpo, isso para nós, é o templo do Espírito Santo que habita em vocês e lhe foi dado por Deus. Vocês não pertencem a si mesmo pois foram comprados por alto preço, portanto, honre a Deus em seu corpo. Então, hoje, se a gente perguntasse, onde você vai achar Deus? Onde é que você vai encontrar Deus? se fosse dois mil anos atrás, antes de Cristo, onde você poderia achar Deus na época de Moisés? Quatro, cinco, três, eu estou perdendo a conta agora, mas na época de Moisés, uns três mil anos atrás, quatro mil anos atrás, você ia achar onde? No tabernáculo. Hoje, se falar assim, onde está Deus? Algumas pessoas vão olhar talvez para os céus e dizer que vai estar lá. Ou algumas pessoas podem olhar até para um certo tempo e dizer que vai estar lá. Mas, segundo as escrituras, se você souber quem você é como pedra, como habitação de Deus, quando falar onde Deus está, você vai fazer o quê? Isso. Aponte, aponte. Onde está Deus agora? Está aqui. E está também nos meus irmãos. Isso traz um significado para a nossa experiência. Por isso que Jesus perguntou quem eu sou para vocês e quem você é, Pedro. Você é Pedro. Você é a morada de Deus. Deus hoje está morando em você. E, claro, isso tem o risco de dizer assim, agora eu sou a morada de Deus, eu posso viver sozinho e eu já tenho contato com Deus. É verdade. Você não está mentindo, não. Você tem acesso direto a Deus. Você não precisa de intercessor. Você não precisa de outra pessoa para lhe conduzir até Deus. Está aberto. O véu foi aberto do templo. É tudo significativo. Quando Jesus morreu, o templo abriu, o véu se rasgou. E é interessante que, se você for rasgar uma cortina, é ou não, Nona? Se é a cortina lá de casa que você fizeste lá para casa, se eu quiser rasgar ela, eu começo rasgando ela, quiser dividir ela em duas partes, rasgar ela em duas partes. Eu começo rasgando ela de onde? De baixo para cima, né? Eu vou lá e rasgo. Só que fala que o véu foi rasgado de cima para baixo. Veja que coisa maravilhosa. Glória a Deus. Ou seja, Deus abriu o acesso aos santos dos santos, ao acesso a Ele para todos nós. Ou seja, todos nós temos acesso a Deus. E hoje, o Espírito fala assim, que o Espírito foi derramado sobre toda a carne. A ponto. Veja como Deus está acessível a todos nós, assim como o sol está sobre todas as pessoas. Diz assim lá em Romanos 10, que Deus não está tão longe de nós. Porque no capítulo 10 de Romanos, os judeus estavam achando assim, não, a gente tem que botar uma escada para subir Deus ou descer as profundezas para achar Deus. Aí Paulo fala assim, minha gente, Deus está perto de vocês, na sua boca e no seu coração. Está tão pertinho. É só você abrir a boca crer com o coração e confessar com a boca que Jesus Cristo ressuscitou que você vai receber todas as riquezas de Deus. Porque Deus é rico para com todos aqueles que invocam o nome dele, que chamam, que clamam por ele. Então, ou seja, Deus hoje está sobre todos nós, esperando apenas que você abra para ele entrar. Para ele fazer de você, a sua morada, o seu templo. Veja que privilégio. Saber disso, que a gente é pedra, que a gente é parte dessa construção, não faz sentido a gente apenas ser frequentadores de igreja e não mudar a nossa vida. Está errado. Porque se você souber quem Jesus Cristo é, quem você é nesse propósito de templo, de igreja, de casa, de habitação de Deus, você vai ser assim, peraí, eu sou morada de Deus, eu sou habitação de Deus, não apenas no sentido de importante, sentir-se importante, eu me sinto importante, quando assim, meu Deus, eu sou morada de Deus, eu me sinto o máximo, sério. Mas isso não é apenas para a questão de superioridade, mas a questão assim, gente, isso mexe comigo, isso muda com a minha vida, isso dá em mim uma responsabilidade de mudança e de transformação. Por isso, não posso apenas ir para a igreja e frequentar e permanecer a mesma pessoa, pelo contrário, isso mexe comigo, isso mexe com as outras pessoas, por isso, eu não quero viver, é bem verdade que você tem todo esse acesso ao Pai e você pode ficar só assistindo, você que está aí, só vive de assistindo online, não vai para a igreja, mas assiste todos os cultos aí, irmão, vá procurar uma igreja física reunida, eu sei que dá problema, porque o que acontece, Jesus revela, veja Mateus 16, Mateus 16, Jesus fala sobre a igreja, a gente se encanta, Mateus 18, Jesus vai falar sobre a igreja, já em outro contexto, contexto de situação, de conflito entre as pessoas, porque igreja é a questão de relacionamento com Deus e entre pessoas, o nosso relacionamento com Deus é maravilhoso, não tem problema, por isso que você viver sua vida individual, sozinha, em casa, no seu quarto, orando, ali na Bíblia, é tranquilo, em parte, só que você também não é muito transformado, você não é muito trabalhado, porque no capítulo 18, Jesus fala que quando houver problema entre um e o outro irmão, você vai ter com ele e tenta resgatar, se ele não ouvir, chama outra pessoa para conversar com ele, se ele não ouvir, vai e fala à igreja, ou seja, conflito, igreja, porque relacionamento, a gente vai ter dificuldades um com o outro, e são oportunidades de a gente exercer perdão, são oportunidades de a gente passar a ferida, curar da ferida do corpo de Cristo, é oportunidade de a gente ampliar o nosso coração de amar, de compreender, de ver que Cristo está em mim e Cristo também está no irmão, onde que Cristo está? Aqui e também no outro irmão, é desenvolver a capacidade de ver que além das falhas do irmão, eu posso ver Cristo que tem nele, eu posso ver o potencial de transformação que a vida de Deus pode atuar no meu irmão, isso gera em nós um ambiente de amor, de compreensão, de acolhimento, de obediência à palavra de Deus, de cuidar de ser igreja. Então, como é importante a gente congregar, a gente fazer parte de uma igreja, igreja que seja igreja, é importante que a gente faça parte. Alguns versículos ainda falam sobre isso, assim, em Hebreus, Hebreus fala assim, Hebreus 10, 25, e não deixemos de nos reunir, como fazem alguns, por quê? É importante reunir, porque nessas reuniões a gente encoraja um ao outro, a gente fortalece um com o outro, a gente ouve a palavra de Deus um com o outro, a gente fortalece um com o outro, a porção de Cristo que eu tenho eu posso dar para o outro, o outro dá para mim. A gente encoraja, junto a gente encoraja. Essa semana teve uma experiência muito legal, né? Beta e Patrícia. Patrícia chegou, do Beta estava cansada para ir para a reunião do grupo familiar, vou falar, não tem nada de mais, desculpa, não pedi permissão, mas vou falar que isso não vai expor ninguém, não. Eu não costumo fazer isso, não, mas também, agora fiquei constrangido, mas vou falar. É que Beta disse que estava um pouquinho cansada, e aí Beta e o Rogério quase que eu ligava para tu dizer assim, eu não vou para a reunião do grupo familiar, não, porque eu estou, e essa semana para a Beta foi puxada assim de cansaço para a coitadinha. aí, na hora que eu liguei para a Beta, eu falei, Beta, tu queres carona? Aí Beta falou que quem estava chegando nessa hora era Patrícia. E Patrícia estava chegando, minha gente, de São Paulo, tinha acabado de chegar do voo dela, estava chegando, entrando na porta de Beta, e quando o Beta falou, Patrícia, tu quer dizer, quero ir, aí Beta disse que quando viu isso assim, eu também vou agora. Ou seja, o que eu estou usando esse exemplo, para ver como é importante um ao outro no nosso encorajamento. Porque a gente sozinho, às vezes, a gente está, a gente está, às vezes, sem misericórdia, sem autor. Quantas vezes, eu já fui encorajado pelos irmãos, eles vão chegar assim, sem saber de nada, falar uma palavra só caladinha. Não é, Neymar? A gente tem situação com Neymar, até que eu relembro esses dias. Chegou ali, deu uma palavra só calada. Vale, certo, tal. Só Deus sabia o que eu estava passando, como é que eu estava destroçado, destruído, só ouvindo. E Deus confirmando e firmando. Então, assim, como a questão de corpo, como a questão de igreja, faz isso na gente, nos confirmando, nos fortalecendo, nos dando força. Por isso, não deixe de se congregar. Então, você que está assistindo, que você está, de repente, magoado com igrejas, com pessoas, procure, mesmo assim, procure alguma outra igreja, em que você vai ser acolhido, você vai ser amado, você vai viver a sua vida, porque a gente foi chamado para viver em comunidade, para viver igreja, para achar um ambiente em que a gente possa ser, exercer o nosso dom, desenvolver quem, nosso chamamento, quem nós somos na igreja. Que Cristo seja o fundamento, que os ensinos dos profetas e apóstolos registrados nas escrituras sejam a base, a estrutura também dessa igreja, para que dê um bom rumo para a igreja. E, assim, o que me toca nessa mensagem é que a gente não pode e não deve descartar as estruturas. Dizer, não, igreja é só espiritual e a gente não precisa mais de cadeira, não preciso mais disso, eu não preciso mais de algumas, de horário, eu não preciso mais de programação, eu não preciso nem mesmo de estatuto, eu não preciso de nada. Não é verdade, a gente precisa sim. A igreja, ela precisa ter uma estrutura, ela precisa de coisas, mas essas coisas, elas não usufruem, elas não são mais importantes do que as pessoas. Essas coisas são para o serviço das pessoas. A estrutura, a formalidade, o sistema que precisa existir, a sistemática, elas são importantes para as pessoas. Por que eu falo de sistema? Porque, às vezes, em um certo período, a gente fala assim, não, vamos sair do sistema, sair do sistema. Sair do sistema já é um sistema, não ter sistema já é um sistema. Não ser organizado já é a sua maneira de se organizar. A sua desorganização é a sua organização. E isso, às vezes, é pior do que você não assumir o que você é. Mais ou menos assim, se você não toma a decisão, você já tomou a decisão. E essa é a pior decisão. Porque você acha que não tomou a decisão, mas está tomando a decisão de deixar ser levado pelos outros. É. Então, assim, é importante a gente ser claro. Por isso que Jesus era... Eu gosto muito quando Jesus fala assim, sim, sim, não, não. Jesus foi muito claro sobre ele. Você precisa saber quem eu sou e quem vocês são. A gente precisa ter clareza. A gente precisa ter clareza qual o nosso papel, qual o nosso propósito. Porque senão a gente vai vivendo de culto em culto, em culto em culto, em culto, em culto, em culto, e de que a pouco você está se tornando uma coisa que você... Peraí, não era isso, não. Me enganaram. Porque a coisa não estava clara, o jogo não estava claro para você. Então, saber quem eu sou e saber quem você é, quem Jesus é, faz diferença. Porque a gente vai sendo edificado sobre um fundamento firme Jesus Cristo. Sobre um fundamento que é os ensinos registrados nas Escrituras dos profetas e dos apóstolos. E assim, juntos, a gente vai sendo edificados para ser a morada de Deus de maneira coletiva. Então, a gente não desperdiça, não diz que não queremos cadeiras, queremos cadeiras confortáveis. Queremos. Se o Senhor der para a gente, a gente quer. Se o Senhor der também, que graças a Deus, o Senhor deu isso para a gente, um privilégio, um ambiente agradável, ar-condicionado, limpinho. Graças a Deus. Mas isso, jamais, deve enganar a gente de que os nossos irmãos são mais importantes. de que cada um é mais importante. Por que é importante a gente ter a questão, por exemplo, deixa eu voltar, sobre que a gente tenha clareza sobre o nosso estatuto, sobre os nossos ensinamentos, para dar uma garantia, é pensando nas pessoas, para dar uma garantia de que daqui a 10 anos, 20 anos, o que a gente plantou aqui, a gente está colhendo frutos e ele é seguro. Ele não se transforma em outras coisas que a gente não imaginou. De que as suas ofertas, que as pessoas ofertaram com tanto amor, com tanto carinho, naquela instituição, naquela igreja, elas permanecem ainda sendo aquela igreja com aquele coração verdadeiro, com aquela coração. Então, por isso que, assim, essas coisas, elas são para dar uma base para nosso relacionamento e nosso relacionamento com Deus. O que eu quero dizer é as coisas, elas são para ampliar e potencializar o nosso relacionamento com Deus e com as pessoas. Por que ir para a igreja? Por que participar de uma comunidade cristã? É para ampliar o seu relacionamento com Deus e uns com os outros. Não é que só aqui, nesse ambiente, você vai encontrar Deus. Não é isso. A gente não vai enganar você. na sua casa, no seu quarto, e que também é importante, que é o outro lado da sua vida cristã. É importante você ter. Por isso que a gente tem vivido esses dias assim e a gente não quer também colocar muitos eventos na vida dos irmãos. Porque a gente quer que você, nos seus momentos a sóis, na sua rotina, você inclua Deus, a sua experiência individual com Deus. Porque a gente não quer que você viva só de eventos coletivos e você esqueça que você não tenha tempo do seu momento individual com Deus. Porque você vai ter um grande risco de viver muito de aparência, de programação em cima de programação, de eventos em cima de eventos, e você perde o seu tempo individual com Deus. Embora a gente goste de evento e que a gente vai promover evento. A gente não é contra. Todas essas coisas. Não estou dizendo que a gente não vai fazer evento, que não vai ter mais isso, que não vai ter aqui. Pelo contrário, vamos ter. Tudo conforme as nossas forças. Tudo conforme a nossa experiência, a nossa capacidade. Porque todas elas são importantes sempre pensando nessa relação entre nós e com Deus. Então, irmãos, que a gente permita, deixe Deus transformar a nossa compreensão nesse contexto que a gente está vendo hoje sobre igreja. A gente perceba que igreja é sobre quem eu sou, quem Jesus é. Igreja, a gente possa perceber que eu sou parte da igreja. Eu não apenas vou frequentar a igreja. Eu sou parte dela. Eu construo, eu edifico essa igreja. E eu quero me consagrar dentro de Deus e também me consagrar também no meu relacionamento com as pessoas. Entender que quem eu sou? Eu sou alguém que foi um dia resgatado, que hoje estou no processo de transformação para ser enviado para alcançar outras pessoas. Eu fui resgatado um dia. Eu estou sendo transformado por meio da edificação, da comunhão, do aperfeiçoamento, da aprendizagem, do ensino, da oração com o propósito de eu ser enviado. E tudo isso acontece ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo que eu estou sendo resgatado, eu fui resgatado, mas a gente continua sendo resgatado de várias coisas. Eu estou no processo de ser transformado no meu dia a dia, de aprendendo, de me dedicando, de ser edificado. E também, ao mesmo tempo, eu também estou querendo resgatar outras pessoas. Estou querendo trazer familiar. Estou querendo levar essa vida para outras famílias. Estou querendo levar isso para o meu trabalho. Estou querendo envolver as pessoas. Então, é um processo que a gente vai vivenciando de ser igreja. Então, que o Senhor possa nos transformar. Quero encerrar lendo lá em Efésios. Capítulo 2, do versículo 19 ao 22. A gente leu, mas vamos reler de novo juntos, tá? Portanto, portanto, vocês já não são estranhos e forasteiros. Ou seja, todos nós que estamos aqui, você já não é estranho e nem um forasteiro, tá? Mas você é com o cidadão do povo. Ou seja, veja outra vez aqui quem você é. É importante saber quem nós somos. Quem eu sou? Eu sou parte. Eu me sinto parte da família de Deus, do povo santo. eu faço parte dos membros da família de Deus. Isso é muito bonito, irmãos. Você é com o cidadão do povo, você faz parte do povo. Você é da família de Deus, se alegre com isso. E juntos, não é sozinho, juntos, quem você é? Somos a sua casa. Juntos somos a sua casa. É verdade, sozinho, eu sou o Pedrinho, sou Pedro. Eu sou o templo, sou a habitação de Deus, mas juntos nós somos a casa. Por isso que é importante você saber quem Jesus é e quem você é. juntos, nós somos sua casa. E nós somos o quê? Edificados, estamos sendo edificados sobre os alicerces dos apóstolos e dos profetas. Me permite, só abrir um parênteses. Apóstolos e profetas, os escritos que estão registrados na Bíblia. e a pedra angular é o próprio Cristo Jesus. Tanto ela é a pedra que está ali, sendo a base, como ela é a pedra também de topo, também, de conclusão também dessa construção. E nele, em Jesus, por isso que, assim, é importante saber quem Jesus é. Nele, somos firmemente unidos. Constituindo um templo santo para o Senhor. E é por meio dele que nós também estamos sendo edificados como parte dessa habitação onde Deus vive por seu Espírito. Isso é precioso, isso é abençoador. Por isso que igreja é algo maravilhoso. igreja é algo grandioso, é algo poderoso e que a gente não tem medo que as portas do inferno nunca vão prevalecer contra a igreja. Desde que a igreja surgiu, quantos desafios a igreja passou? Quantas ameaças passaram? Desde de perseguição, de destruição, de heresias, de muitas outras coisas, como hoje a gente vivencia às vezes muitos escândalos, muitas pessoas falando mal de igreja, desencorajada e decepcionadas com igrejas. Mas a gente pode dizer assim, até decepcionadas às vezes com o sistema em que aquela igreja estava vivenciando, mas igreja ela vai prevalecer e a gente faz parte dessa igreja e a gente quer fazer parte dessa igreja e a gente quer ser edificada com essa igreja e a gente quer continuar sendo igreja, continuar acreditando que a igreja do Senhor vai ser edificada e que nós somos uma pedrinha que faz parte dessa igreja e que a gente quer ter comunhão com Deus e também com os nossos irmãos, não apenas os irmãos que se congregam aqui no domingo, mas com os outros nossos demais irmãos, são nossos irmãos, são filhos do mesmo Pai. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor mude, transformes, que a gente se deixe ser transformado por a palavra de Deus e sobre a respeito da igreja. Que a igreja mexa com a gente e mude.